Olá minhas irmãs, meus irmãos, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo agradecer a vocês que têm comentado, têm mandado mensagens aqui no canal e já de antemão pedi desculpas porque eu não tenho conseguido responder a todo mundo, mas eu tenho tentado dentro do meu tempo hábil curtir, comentar, responder algumas dúvidas, então se você ainda mandou, se você mandou alguma pergunta e eu não respondi me desculpa, mas eu tenho tentado, de acordo com o meu tempo, responder a cada um de vocês, tá joia? dá uma satisfação aqui também, porque nós ficamos aí cerca de um pouco mais de um ano sem conseguir trazer reflexão para o canal, mas foi devido a uma mudança na minha rotina eu comecei a atender em consultório e aí logo depois de alguns meses veio a pandemia e com isso eu tive que transferir alguns pacientes para o modo online tivemos que ficar um tempo com o consultório fechado, então eu peço aí desculpa para vocês mas a gente já está voltando agora com as reflexões e espero que a gente continue aí pelo menos trazer uma por semana para vocês a gente fez uma pesquisa aqui no canal e a maioria pediu que o vídeo de retorno fosse de um caso então nós vamos trazer um caso, só que agora é um caso de uma pessoa anônima e o Humberto de Campos, mais uma vez que traz esse caso no livro que eu vou falar daqui a pouco qual que é e ele vai dizer, já no início do capítulo, que esse caso foi pedido para ele que ele entrevistasse uma pessoa anônima que tivesse suicidado e ele entrevistou uma jovem senhora que suicidou e traz um relato belíssimo de como foi essa desencarnação e qual foi as primeiras impressões dela no plano espiritual o caso está lá no livro Estante da Vida no capítulo 2, a psicografia é de 1969 o espírito é Humberto de Campos nosso irmão X, psicografado pelo médium Chico Xavier e como eu disse, capítulo 2 que nós vamos ler hoje e trazer a reflexão para vocês antes de começar também eu vou pedir desculpa se vocês ouvirem algum ruído na gravação é porque como estamos gravando hoje, é sábado as pessoas acabam se reunindo e ligando som alto, enfim e aí não tem como a gente abafar todos os sons porque eu não tenho estúdio aqui a gravação é feita de maneira bem simples quem acompanha o canal aqui sabe e eu quero manter essa simplicidade no canal eu quero manter porque o canal é totalmente gratuito é totalmente voluntário a gente não tem intenção aqui de ganhar dinheiro com o canal e a gente faz para que vocês possam estudar algumas dúvidas que surgiu aí nesse período que eu fiquei fora muitas pessoas me perguntaram por que eu não gravo o vídeo e só o áudio a intenção com o canal é que você possa ouvir as reflexões enquanto você faz os seus afazeres domésticos ou enquanto você está trabalhando você possa colocar uma reflexão lá para você ouvir o caso e depois você também estudar junto comigo alguns apontamentos que eu vou trazendo durante o caso então assim, não tem necessidade de eu colocar o meu rosto aqui a minha intenção é que vocês ouçam a voz e pode, por exemplo, enquanto vocês cozinham estar lá cozinhando e ouvindo uma reflexão espírita e sim, nas palestras a qual eu sou convidado ou nas lives que eu sou convidado a gente faz, mostra o rosto para vocês tem vídeos aqui que mostram o meu rosto se vocês quiserem acompanhar vocês podem me seguir no Instagram eu vou deixar também o link aqui mas é só dando uma satisfação aí porque essas dúvidas foram muitas pessoas me mandaram essas dúvidas nesse tempo que eu fiquei afastado do canal então só para dar uma satisfação aí para o pessoal como eu disse, é o capítulo 2 nós vamos falar de suicídio e antes de começarmos também eu vou deixar aqui porque suicídio é um assunto muito delicado para a atualidade é um caso sim de saúde pública na qual psiquiatras e psicólogos se preocupam muito na atualidade muitas pessoas infelizmente estão deixando a encarnação pelas vias do suicídio e eu vou deixar aqui o número do Centro de Valorização da Vida que é o número 188 que você pode ligar você também pode entrar lá no site que é cvv.org.br eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês se vocês estiverem se sentindo angustiado estiver passando esses pensamentos entre em contato com eles que eles dão todo suporte e também gente, não esqueça da terapia de procurar um terapeuta nesses momentos tem muitos amigos psicólogos aí que estão atendendo online num valor bacana que vocês às vezes cabem no bolso de vocês realmente tem terapeuta que cobra muito caro mas tem outros que não cobram tão caro e vai ser um momento oportuno eu sempre falo aqui que nós temos que casar as duas coisas a espiritualidade com o atendimento médico, psicoterápico, psiquiatra então se você está buscando uma ajuda na religião busca também com um terapeuta busca se conhecer porque na terapia você tem a sua oportunidade de conversar, de dialogar e através desse diálogo você se escuta e consegue de maneira ímpar vencer vários problemas e várias angústias que você tem ao longo da vida em vários casos aqui no canal eu também falo que o tratamento tripé que é espiritualidade terapia e medicina é o que nos ajuda o que nos às vezes tira do buraco realmente então nós vamos ler o caso de um suicídio e eu vou deixar aqui como indicação o livro Memórias de um Suicida da médium Ivone do Amaral Pereira pelo espírito Camilo Cândido Botelho é um livro excelente que também traz apontamentos sobre suicidas e também lá nas obras básicas a partir no livro dos espíritos a partir da pergunta de 943 a pergunta de número de 943 em diante trata um pouco do suicídio o desgosto pela vida o suicídio aí vai falar lá de onde vem o desgosto pela vida o homem tem o direito de expor da própria vida depois a gente pode trazer uns apontamentos aí mas se você tiver interesse leia lá me desculpe alongar no início do vídeo mas falar de um assunto tão sério como o suicídio eu não poderia deixar de trazer essas informações no início como o site CVV que é um grupo de voluntários que auxilia pessoas que estão passando por esses problemas indicar a terapia online ou terapia presencial se na sua região já estiver funcionando aí os consultórios mas busque ajuda se você está buscando ajuda hoje em um centro espiritualista ou um centro espírita também procura um profissional da área aí para você conversar mas vamos ao caso então Humberto de Campos inicia aqui vai meu amigo a entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado com uma suicida comum sabe você quanto eu que não existem casos absolutamente iguais cada um de nós é um mundo por si para nosso esclarecimento porém devo dizer-lhe que se trata de uma jovem senhora que há precisamente 14 anos largou o corpo físico por deliberação própria ingerindo formicida mais alguns apontamentos já que não podemos transformar o doloroso assunto em novela de grande porte ela se envenenou no Rio aos 32 anos de idade deixando o esposo e o filho em casa não era pessoa de cultura excepcional do ponto de vista de cérebro mas caracterizava-se na terra por nobres qualidades morais era uma moça tímida honesta operosa de instituição regular e extremamente devotada aos deveres de esposa e mãe passemos no entanto as suas 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e que nós transcrevemos na íntegra só um apontamento inicial Humberto de Campo traz uma coisa que eu sempre comento aqui nos comentários quando vocês mandam dúvida cada caso é um caso em se tratando de suicídio também vai depender da evolução do espírito de como ele vivenciou a sua encarnação até chegar às vias de fatos do suicídio o tanto que ele evoluiu ou não o tanto que ele aprendeu ou não então como nós sempre dizemos cada caso é um caso depende da evolução depende como que foi esse suicídio e como que vai ser esse desencarne então quem já leu lá o livro Memórias de um Suicida o irmão Camilo ele vai contar a situação dele no plano espiritual como suicida se você for olhar os outros companheiros dele cada um tem uma história parecida sim em alguns pontos de ficar lá no Vale dos Suicidas por exemplo mas a forma como eles enxergam é diferente de espírito para espírito então nós vamos perceber isso nesse caso da nossa irmã que ele não traz o nome o nome dela isso é ela pediu para ficar no anonimato e aí nós vamos ler a entrevista que o Humberto trouxe a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte seguia fé religiosa como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda para ser sincera não admitia fosse encontrar vida aqui como a vejo tão cheia de problemas ou talvez mais cheia de problema que a minha existência no mundo aí na primeira pergunta a gente já vê aí a desilusão que ela tinha quando ela cometeu o suicídio achando que não ia encontrar nada na vida além da vida né na vida depois da morte perdão ela achou que não fosse encontrar nada e ela tem essa grande desilusão ela fala eu não só encontrei uma vida tão rica quanto a que a gente tem na terra como eu achei que os meus problemas estão ainda maior nesse momento da minha existência aqui no plano espiritual e aí vamos continuar quando que sobreveio a morte do corpo você ficou inconsciente ou consciente não conseguia sequer mover um dedo mas por motivos que ainda não sei explicar permaneci completamente lúcida e por muito tempo isso daí a resposta que ela deu agora também vai variar de espírito para espírito quando desencarna tem muitos espíritos que ficam inconscientes no momento do desencarne outros não isso vai depender o que? também da consciência do indivíduo como o Humberto de Campos trouxe aqui ela tinha qualidades morais então provavelmente por algum motivo ela ficou ali consciente neste momento todo da desencarnação quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada ao lado de terríveis sofrimentos um remorso indefinível tomou conta de mim ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino de balde gritando também a suplicar socorro quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel tentei ficar em casa mas não pude tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa senti em mim num fenômeno de repercussão que não sei definir todos os baques do corpo ao veículo em que correria atirada com ele a um compartimento do necrotério chorava de enlouquecer depois de poucas horas notei que alguém me carregava para a mesa de exame vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que dois homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa não sei o que me doía mais se era a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne mas o martírio não ficou nesse ponto porque eu que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico tive de aguentar duchas de água fria na vísceras expostas como que se eu fosse um animal dos que eu vira morrer quando menina no sítio de meu pai então clamei ainda mais por socorro mas ninguém me escutava nem via aí ela está falando após o desencarne ela chegou ela foi recolhida pelo pelo necrotério e ela está falando das impressões físicas que ela teve naquele momento ela sentiu ser cortada ela sentiu o corpo ser lavado de água fria e mais ainda a dor moral que ela estava de ter cometido suicídio e ver que ainda continuava viva isso é muito comum as pessoas que suicidam ficar ligado ao corpo físico vocês podem ter dúvidas William somente os suicidas que ficam ligados ao corpo físico não nós já dissemos aqui em outras reflexões que indivíduos que tem uma ligação muito grande com o corpo físico ou com o material ou que tem muito apego à vida podem ficar assim algumas horas ou dias e ela no caso do suicídio teve ainda um agravante porque o suicida tem muito fluido vital ainda acumulado porque ele desencarna antes da hora e realmente ele pode sentir essa sensação quando as pessoas do necrotério vão mexer no corpo ou vão abrir ou vão lavar lá para cuidar do corpo para ser enterrado e ela relata isso daí que ela sentiu todas as sensações por ter ficado consciente no momento vamos continuar a entrevista Humberto de Campos pergunta a ela você recorreu a prece no sofrimento? sim mas orava a maneira dos loucos desesperados sem qualquer noção de Deus achava-me em franco delírio de angústia atormentada por dores físicas e mentais além disso para salvar o corpo que eu mesmo destruíra a oração era um recurso de que lançava a mão muito tarde muitas pessoas esquecem da prece no momento de angústia de desespero como eu disse a religião a prece nos ajuda muito e ela deve ser usada sem contraindicação você pode orar faça o evangelho no lar se você nesse momento de pandemia que muitas pessoas estão angustiadas insere o evangelho no lar na sua casa tenta orar mais vezes e busque ajuda também profissional nesse momento vamos continuar encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar mas inutilmente porque a minha condição de suicida me impunha em plenitude de forças físicas as energias do corpo abandonado como que me eram devolvidas por ele e me achavam tão materializado em minha forma espiritual quanto na forma terrestre sentia-me completamente sozinha desamparada isso aí é muito comum nós vemos em diversos livros na literatura espírita um exemplo eu vou dar aqui do André Luiz por exemplo quando a mãe dele encontra ele em nosso lar ele pergunta por que você não me amparou antes e ela fala eu estou te amparando desde quando você entrou no hospital te amparei no umbral no tempo que você ficou lá só que você não conseguia me ver me sentir muito raramente você sentir a minha presença inconscientemente e às vezes eu conseguia arrancar uma lágrima de você ela explica isso lá e isso acontece muito com muitos espíritos quando desencarnam às vezes está no desespero muito grande e não conseguem se ligar aos mentores que estão ali em volta tentando ajudar então essa irmã relata aqui que realmente tinham amigos e parentes lá tentando ajudá-la porém infelizmente ela estava com a vibração muito baixa porque tinha acabado de suicidar estava muito nervosa obviamente que ela não iria conseguir ouvir então ela passou por essa angústia dobrada porque não tinha ninguém lá para amparar ela visualmente tinha sem ela ver obviamente mas assim se você desencarnar e ver alguém que você conhece e falar está tudo bem fique calmo aquiete a sua respiração nós estamos aqui para te ajudar tem um alívio psíquico que te ajuda a caminhar vamos continuar você assistiu ao próprio enterro e aí ela fala com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar felizmente ela ainda estava ligada ao corpo físico e sentiu as sensações do enterro as pessoas provavelmente desesperadas e tristes muitas pessoas também devem ter julgado ela nesse momento então vocês podem imaginar a angústia que é para um suicida muitas das vezes assistir o próprio enterro ver a dor dos familiares dos amigos e aí eu vou deixar um adendo aí para você se você tem algum parente que suicidou que desencarnou pelas vias do suicídio busca também uma ajuda psicoterápica nesse momento porque muitos familiares de irmãos nossos que suicidaram que desistiram da vida acabam também entrando no processo depressivo muito grande então além de buscar ajuda espiritual também busca ajuda vocês podem também ligar para esses canais que eu falei no início para conversar porque é importante nós vencermos o luto também falando da nossa dor entendendo a nossa dor e buscando ajuda também espiritual não havia espíritos benfeitores no cemitério sim mas eu não poderia vê-los eu estava mentalmente cega de dor senti-me sobre a terra sempre legal da corpo como alguém a se debater num quarto abafado lodoso e escuro é aquela questão que a gente acabou de falar a vibração dela estava inferior e ela não conseguia ouvir espíritos é o que acontece com muito de nós quando entramos numa crise numa angústia ou quando a gente surta entre aspas por algum problema nós não conseguimos ouvir os mentores os nossos espíritos amigos protetores que nos ajudam ou que tentam nos ajudar pela indução do pensamento por isso quando a gente tem algum momento de crise seja ela em qual nível for além de controlar a respiração de colocar uma música para tentar acalmar nós temos que já dei a dica aqui pega lá um trechinho do evangelho segundo o espiritismo lê alto umas três vezes para você focar naquilo ali esquecer um pouco do problema e tentar ouvir os mentores para quem já consegue meditar também é uma boa ou para quem já faz já tem o hábito de fazer o evangelho no lar tem aí a opção também de fazer mas é uma dica para quem não tem esses hábitos também você recorrer nesse momento a prece tá continuemos aqui com a entrevista o que aconteceu em seguida até agora eu não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro seguindo hora a hora a decomposição dos meus restos mortais houve porém um instante em que a corda magnética cedeu e me vi liberta pus-me de pé sobre a cova reconhecia-me fraca faminta sedenta e dilacerada não havia tomado posse de meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens que mais tarde eu vinha saber serem obsessores cruéis deram-me voz de prisão um deles me notificou que o suicídio era falta grave que eu seria julgada em corte de justiça e que não me restava outra saída se não acompanhá-los ao tribunal obedeci e para logo fui por eles encarcerada em tenebrosa fuma onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas esses malfeitores me guardaram em cativeiro e abusavam da minha condição de mulher sem qualquer noção de respeito e misericórdia somente após muito tempo de oração e remorso obtive o socorro de espíritos missionários que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades a fim de me internarem num campo de tratamento dolorosa essa passagem quando eu li também fiquei muito emocionado porque realmente foi doloroso para ela acho que a pior parte iniciando na pergunta quando ela sente aquele laço se romper provavelmente é o cordão prata que a gente fala no meio espiritual que nos liga ao corpo físico isso deve ter demorado algumas semanas ou meses para ela se desligar porque ela mesmo relata que viu a decomposição dos restos mortais então a gente sabe que a decomposição demora algum tempo obviamente após nós sermos enterrados então ela viu então provavelmente eu estou chutando semanas ou meses eu não sei mas deve ter sido o Humberto de Campos também não traz aqui na mensagem mas ela vai dizer que assim que ela se desprende ela já vê ali obsessores e quantas pessoas não pagam pela ignorância né por ela não ter conhecimento espiritual adequado ela se deixou levar pelos obsessores depois de desencarnada eles falaram com ela que ela iria para um tribunal e prenderam ela lá na cela e fez aí essas atrocidades com ela infelizmente mas você que está tendo a oportunidade do conhecimento espiritual ainda encarnada mesmo que você chegue no plano espiritual e passe por isso você já vai ter uma noção mais ampla de que esses relatos que os obsessores tentam fazer na hora ali do desencarne não vão chegar aos seus ouvidos como chegou para essa irmã por exemplo então você está tendo a oportunidade de ter esse conhecimento encarnado então é muito melhor nós estudarmos aqui encarnados para nos livrarmos desses problemas no plano espiritual e aí muitas pessoas podem perguntar nossa mas ela teve que passar por isso mesmo será que que todo suicida vai passar por isso esses abusos ela ficar presa como eu disse cada caso é um caso esse foi o caso dessa irmã e ela passou por isso por algum motivo que depois provavelmente ela vai saber por que razão decidiu se matar ciúmes do meu esposo que passaram a simpatizar com outra mulher olha aí gente Humberto fala no início da entrevista que ela era uma mulher que tinha qualidades morais excelentes que era uma mulher religiosa ele não fala a religião dela aqui mas ela fala que apesar de ver a religião como um passatempo mas ela ia e por ciúmes do esposo ela acaba deixando o corpo físico é óbvio que pra nós quando a gente lê parece que é algo banal mas quem tá vivenciando essa dor pra ele não é banal então se você hoje tá vivenciando uma dor que as pessoas em volta acham que é banal você precisa verbalizar isso falar olha o que eu estou sentindo é grande e pra nós enquanto indivíduos humanos pararmos de banalizar a dor do outro a dor do outro que nos parece pequena pra ele pode ser muito grande então se você percebe que algum amigo que algum parente tá diferente ou tá relatando a dor mesmo que não esteja relatando verbalmente você vê que a pessoa mudou o humor mudou a rotina está diferente não está muito comunicativo é óbvio que nós estamos aí num momento que as pessoas não estão se encontrando muito mas pela internet a pessoa mudou tenta ajudar a primeira ajuda qualquer através de uma prece pedindo aos mentores aos nossos irmãos legiões do servo de maria que cuidam dos nossos irmãos que estão aí no sintoma depressivo grave pedir a eles essa ajuda e depois também tentar ajudar verbalmente mandar uma mensagem perguntar se precisa de ajuda se quer uma ajuda também então sim tem várias formas de nós ajudarmos continuando aí julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício não apenas complicações ela fala após seis anos de ausência ferida por terríveis saudades obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio tremenda surpresa em nada adiantar o suplício meu esposo moço ainda necessitava de companhia e escolhera para a segunda esposa a rival que eu abominava ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que suscitava ódio e revolta sofri muito em meu orgulho abatido desesperei-me auxiliada pacientemente contudo por instrutores caridosos adquirir novos princípios de compreensão e conduta estou aprendendo agora a converter aversão em amor comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho a quem ansiava estender as mãos e só possuía no lar as mãos dela habilitadas a me prestarem semelhante favor a pouco e pouco notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração e hoje a amo deveras por irmã de minha alma como pude observar o suicídio como pude observar perdão o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato as obrigações e aí ela o Humberto pergunta pra ela o que ela aguarda do futuro ela fala que tem fome de esquecimento e de paz trabalha com boa vontade em seu próprio burilamento e qualquer que seja aprovação que espere nas corrigendas que mereço rogo a compaixão divina que me permita nascer na terra outra vez quando então conto retornar o ponto de evolução que estacionei então o suicida ele tem esse grande agravante que uma encarnação é muito bem elaborada muito bem estudada antes ele perde isso tudo quando ele suicida ele perde o contato com as pessoas que ele precisa evoluir e muitas das vezes ele precisa da misericórdia divina pra voltar pra retomar esse trabalho foi o que aconteceu com ela ali saiu do lar o esposo casou com a então amante e ela ainda teve que aprender a perdoá-la essa questão também é muito comum no plano espiritual a gente vê na literatura vários casos assim que a esposa ou morrendo antes ou suicidando antes tem que aprender a amar aguardando o seu lar agora que vai cuidar dos seus filhos pra ajudar ela também foi o caso dela ali e ela contou com o auxílio de benfeitores espirituais que fez isso por ela e fazendo isso ajudou também a família que estava encarnada e aí ela voltaria ali reencarnar quem sabe nesse mesmo lar se eles a receberem mas nós já estudamos aqui que o suicida indireto ou direto acaba tendo uma encarnação muito rápida muito próxima pra que ele possa aí ter o despertar o sacudido pelo espírito dele e também as bênçãos do esquecimento que ela fala aí bom pra terminar aqui eu vou agradecendo a quem chegou aqui pedindo a vocês que compartilhem essa reflexão quem sabe você possa estar compartilhando aí com alguém que está precisando ouvir um pouco sobre o perigo do suicídio nós que somos espíritas espiritualistas sabemos o quão grave alguém chegar no plano espiritual das vias do suicídio eu vou indicar pra terminar aqui um livreto da FEB que está lá no site da FEB eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser achar também você coloca lá suicídio FEB vem esse livreto que fala em defesa da vida suicídio não você continuará a viver depois da morte suicídio é ilusão procure ajuda eu vou deixar os links aí pra vocês poderem estudar pra vocês poderem fazer mais as suas reflexões eu agradeço imensamente o carinho de vocês fiquem com Deus e até a próxima reflexão eu vou deixar